Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo essa linda decoração aqui no tema mini rosa e eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo de como tá fazendo essa decoração. Eu vou começar mostrando pra vocês as lembrancinhas. Pra fazer a lembrancinha a gente utilizou essa sacolinha aqui, a gente fez a amarela no tema, no Mickey, pros meninos e a rosinha pro tema das meninas. É a mesma sacolinha, é a mesma coisa, é a mesma forma de fazer, porém lá tá amarelo e aqui está a rosa. Aqui em cima foi colocado um lacinho chanel e embaixo foi colocado essa tag aí com o nome da aniversariante. E pra fazer é simples, pessoal. Eu cortei uma fita de aproximadamente 15 centímetros, juntei as duas pontas e tô colando aqui no meio. Isso, eu estou fazendo um lacinho chanel. Aqui eu cortei essa pastinha, essa parte menor pra fazer o acabamento do nosso laço. Colei tudo com cola quente. É só passar a cola quente e ir colando do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui. Aí aqui em cima pra fazer um acabamento, eu vou colocar também uma pérola. Vou passar a cola aqui, colar na minha sacolinha. Gente, fica lindo e bem conta essa lembrancinha. Agora eu vou usar a meia pérola, que é essa daqui, ó. Bem simples, pequenininha, só pra dar um charme aqui nesse lacinho. Coloco um pingo de cola quente e colo a pérola aí. E tá pronta a sacolinha, ela fica linda e incrível. Você pode encher de guloseimas, pipoca, o que a sua filha gostar, você pode distribuir pra criançada. Agora pra nossa segunda dica, são essas marmitinhas. Geralmente o pacote delas vem com 10 e custa 2,50 em média. Aqui a gente fez uma tag, imprimiu e acabou colando na tampinha. E dentro a gente encheu de doce. Pessoal, quem fez essa festa foi uma amiga minha, minha vizinha, a Luciana. Tudo foi crédito dela, ela que teve essas ideias de lembrancinha e tudo. Eu apenas executei pra ajudar ela e fui também ajudar a montar a festa. Então não são ideias minhas, é tudo dela. Aqui, pra terceira dica, como foi feito? Ela revestiu a ponta do tubete com biscuit e fez as orelhinhas. Ó, aqui ela pegou, ela abriu a massa de biscuit e foi ajeitando na ponta do tubete e cortou o excesso depois embaixo. E fez uns piquezinhos pra gente tá colocando a orelhinha do Mickey. Pra fazer a orelha, também você abre a massa com a garrafa, com rolo de macarrão. E pra recortar esses redondinhos, você pode usar o fundo da cola em bastão ou o fundo do copinho de docinhos pra você tá fazendo essas orelhinhas aí. Aí é só colar assim na ponta do tubete pra fazer a cabecinha da Minnie. Pra colar, eu usei a cola quente. Aí depois que eu colei as orelhinhas, eu colei um lacinho. Esses lacinhos que a gente compra pronto aí em lojinhas de R$1,00, em lojinhas de artigos pra artesanato. E colei uma pérola. Ó, a cianinha é essa daqui. Você vai medir no tubete, vai cortar e vai colar usando a cola quente, ok? Aqui, ó, pra nossa quarta dica, essa caixinha de acrílico. A gente colocou dentro balinhas de goma. Aqui a cabecinha do Minnie é uma bolinha de isopor cortada ao meio e foi pintada de preto. E aqui são as orelhinhas também feitas de biscuit. A gente vai colar as orelhinhas ali na bolinha de isopor. Vamos passar a cianinha do lado e depois colocar o lacinho com a meia pérola. Da mesma forma que a gente fez no tubete. Vamos lá acompanhar agora como montar isso daí. Ela vai ficar assim, ó, bem fofinha, bem linda. Ó, primeiro eu colo as orelhinhas da Minnie. Agora eu vou passar cola embaixo, colar na caixinha de acrílico. Gente, tudo colado com a cola quente, tá? E agora vocês vão acompanhar um pouquinho aí de como foi feita a montagem da festa. Depois conferir aí algumas fotos bem legais aí da festa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto